Pessoal, quero mostrar uma imagem inusitada. Pode rodar a imagem, por favor. Tá vendo essa vaca aí, gente? É uma vaca que tá famosíssima em todo o Brasil, viu? Os grupos de WhatsApp estão compartilhando essa imagem, vários perfis nas redes sociais. A gente tem falado muito sobre esse caso desde logo cedo no Primeiro Impacto. Por quê? Esse flagrante foi aqui na região, foi no toboágua de um clube de Nova Granada, Melissa Alcântara. Olha, que história é essa? Conta tudo dessa vaca aí que não quis ir pro brejo, ela quis ir pra piscina, né? Pois é, Casa Grande. Bom dia pra você, pra todo mundo que tá assistindo a gente. Um caso, como você disse, inusitado e que arranca um sorriso do nosso rosto quando a gente vê essa imagem. Com certeza, uma imagem que muita gente, pra não dizer, acho que ninguém tinha visto uma vaca num toboágua até hoje, hein? Eu nunca tinha visto. Essa vaquinha danada, Casa Grande, ela fica ali numa pastagem bem ao lado desse clube em Nova Granada. E o presidente do clube contou pra gente que ela pulou a cerca, ou seja, é uma vaca e atleta. Ela pulou a cerca, aí encontrou a escadaria ali do tobogã. Será que ela pensou um calorão desse? Viu a previsão aí, as temperaturas que você passou pra gente? Você falou 35 aqui em Rio Preto, a sensação é de muito mais, viu? Tá muito quente na rua. Tavaquinha subiu ali a escadaria do tobogã e começou a sua aventura até a piscina. Ela desceu um pouquinho, entalou, porque é gordinha, né? Por conta do peso, a gente vê que o tobogã dá uma chacoalhada ali. O pessoal vai ter que fazer uma revisão, ver se as pessoas vão continuar podendo escorregar ali sem nenhum perigo, porque dá na imagem pra ver que esse tobogã dá um chacoalhão e aí ela vai descendo devagarzinho até chegar lá embaixo. Aí lá embaixo ela precisa da ajuda ali do pessoal com cordas pra jogá-la na piscina. Ela dá o seu tibum, nada, lindamente, nunca fez aula de natação, mas se virou muito bem. E pra sair da piscina precisou mais uma vez da ajuda do pessoal com cordas. Ela tá bem, não se machucou, não teve nenhuma situação ali, só mesmo a aventura e pôde se refrescar um pouquinho nesse nosso calorão do interior paulista que você já reclamou aqui várias vezes que sofre bastante, né, Casa Grande? Exatamente, até a vaquinha não tava aguentando, né, e resolveu dar uma mergulhada. A gente observou, né, todo o trabalho que o pessoal teve pra conseguir. Ela tava assustada, né, ficou com medo de pular na água, depois do estímulo ela acabou caindo, ó, o momento que ela tem é da queda e começa a nadar logo na sequência. Depois que ela viu que tava tudo em ordem, aí foi tranquilo, ó, nadando pela piscina aí em Nova Granada. O pessoal teve um trabalho, pelo menos quatro pessoas, pra conseguirem aí tirar essa vaca da água. Boa história, né, é legal começar a semana aí, saber que ela tá bem, que a bichinha tá bem, aí tá tudo certo, mostrando uma imagem aí curiosa. Obrigado, Mel, pelas informações ao vivo.